salve salve meu povo e aí tudo tranquilidade galera galera mais um vídeo aí para o canal nesse momento aqui tô chegando na estação de metrô Campo Limpo galera estação de metrô Campo Limpo beleza essa linha linha Lilás uma linha de metrô que tá sendo bastante útil aqui na zona sul atende uma parcela da população aqui bastante considerada período da manhã e da noite aí o metrozão só anda lotado galera então tô aproveitando esse percurso que eu estou fazendo agora e convido vocês aí para me acompanhar já convido também para quem não é inscrito aí que tá assistindo esse vídeo se inscreva no canal aí galera aperta o sininho para receber todos os vídeos que a gente postar e para aquele que já são inscrito deixa o meu abraço meu muito obrigado e vamos que vamos aí gravar esse prédio aqui do lado é o shopping Campo Limpo a entrada do shopping é bem aqui ó e vamos que vamos lá vou entrar aqui a direita hoje eu vou fazer o percurso pela entrada do shopping Campo Limpo e hoje eu vou fazer o percurso não pela Carlos Caldeira Filho vou fazer pela estrada estrada de tapicerica é galera como vocês observam aí né São Paulo tá nublado choveu a semana toda aqui e vai chover hoje também acredito que hoje vai chover também praticamente tá chovendo no Brasil tudo agora nessa época né mas é a vontade de Deus vamos que vamos aceitar aí vamos que vamos né bom tô acessando aqui a estrada de tapicerica galera aqui ó estrada de tapicerica beleza beleza essa estrada de tapicerica aqui meu povo ela durante a semana aqui é travadinha de trânsito travada 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 já sofri muito aqui de manhã depois eu comecei a fazer alguns outros caminhos alguns atalhos por aí aí melhorou mas durante o início aí da minha morada aqui nessa região sofri bastante aí depois fui conhecendo os bairros lugares aí aí o hospital Campo Limpo aqui em cima do lado direito vocês estão observando aí estão observando aí a ambulância lá em cima lá esse hospital aqui é hospital de referência aqui do da população mais carente aqui da zona sul hospital público hospital Campo Limpo e vamos gravando e continue me acompanhando aí galera gasolina tá com preço razoavelmente de uma pequena aumentada aí no valor esses esses dias aí né depois que passou depois que passou ano aí pelas ruas de São Paulo o dia que eu tô gravando hoje é sábado meu povo sábado por isso que tá tranquilo aqui o trânsito tá fluindo o trânsito tá fluindo amarelou amarelou tem que ficar um pouquinho aqui convido vocês pra ficar comigo mais um pouquinho nossa o cara passou no farol vermelho infeliz o outro motoqueiro foi embora no farol vermelho também o outro também o outro também o outro também ninguém respeita né galera meu Deus do céu como uma galera como uma galera é complicado pessoal não respeita o semáforo muda de faixa não dá seta toda hora estaciona no lugar errado difícil muito difícil eu não sei o que que tá acontecendo com algumas pessoas é aí ó carro da autoescola possivelmente a pessoa tá sendo sendo habilitada ali né fazendo a prova os cursos para habilitação finalizando aqui galera finalizando a a estrada de tapicerica ao metrozão lá na frente chegando aqui no terminal joão dias certo terminal joão dias e vamos acessar logo em breve ali a marginal pinheiros beleza olha o cara aí acelerando hein galerinha hoje sabe o outro sem dar seta vocês estão vendo aí né tudo de errado tá acontecendo nesse vídeo agora vários passaram no farol vermelho um passou aqui em alta velocidade cortando costurando no trânsito o outro da montana lá é entrou na minha frente aí mudando de faixa sem dar seta é terrível mas vamos embora finalizar esse vídeo deixar o meu abraço para todos e até o próximo vídeo aí meu povo o o o o o o o o o Me, I knew Me, I, I knew